Música Música E aí, e aí, e aí E aí, e aí Sofie, isso aqui é só E aí, e aí E aí, e aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? o o o E aí e aí eu e aí o 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